Minha voz, eu tenho 23 anos, então, para a ópera, comparado aos cantores de ópera, principalmente os cantores de ópera da minha categoria, eu sou uma criança, porque a voz desenvolve com a idade, então a voz amadurece mais à medida que você vai envelhecendo e você se torna um melhor cantor à medida que você vai envelhecendo. Claro, se você tiver um bom desenvolvimento técnico, porque não adianta nada, você ter uma boa voz, mas não ter uma boa técnica, não adianta você ter 80 anos, que não significa que você vai cantar bem. Então, mas que de qualquer forma, agora, aos meus 23 anos, tem uma gama de coisas que eu posso fazer, mas, por exemplo, eu não vou poder ingressar em óperas de verde para cantar os personagens principais, por exemplo, porque eu ainda sou muito jovem nessa escala de desenvolvimento vocal e também desenvolvimento físico vocal, que é muito importante, porque o corpo também desenvolve e não só os hormônios, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento da laringe, a laringe do homem, ela se estabiliza mais ou menos aos 25 anos, que ela termina de se formar, então é uma laringe que ainda não é formada, mas que de qualquer forma não significa que eu não possa exercer certos, fazer certos concertos ou me ocupar com certos repertórios. Por exemplo, a música de câmera é muito possível, mas agora o repertório, os repertórios mais pesados, que a gente chama de repertório mais pesado, que é Verde, Puccini, Strauss, Wagner, essas coisas não são adequadas para um jovem baixo barítono de 23 anos, mesmo porque a minha voz, com o desenvolvimento ao longo do tempo, ela vai se tornar de baixo e depois baixo profundo, que é a categoria mais grave, 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 lá no fim da voz masculina. Então, isso daí significa que eu vou poder ocupar os papéis destes personagens, que são geralmente personagens mais velhos, de 60 anos, são reis, são nobres, são vilões, são chefes de polícia ou personagens assim, que você tem que ter uma potência vocal muito maior do que um jovem pode lidar com nesse período. E também muito... Stamina? Fala assim, né? Stamina? Não, isso não existe também. Muita tenacidade para você conseguir manter, por exemplo, a quantidade de ensaios que você tem que fazer com aquele personagem, ou você canta, porque existem ao menos três meses ou um mês que você vai fazer de ensaios, mas você canta quase todo dia, então você tem que já ter aquilo, o seu corpo preparado para fazer aquilo. E depois, não só isso, mas também as óperas, porque você tem que entrar no palco, você tem que cantar super bem, você não pode dizer, ah, hoje eu estou cansado, então eu vou cantar mal. Você não tem essa opção, porque as pessoas estão pagando ali para te escutar no seu melhor. Então, é muito importante que você esteja já num período da sua formação vocal, da sua fisionomia, para aguentar o peso que é um determinado personagem de uma ópera, de Wagner, por exemplo. Então, isso daí são características muito importantes, e coisas muito importantes de se falar também da ópera. De qualquer forma, o trabalho que eu exerço agora é um trabalho voltado para a música de câmera, como eu bem disse, que é uma das coisas que eu mais me interesso, e também fazer concertos levando o repertório de Vila Lobos do Brasil para o exterior, para a Europa, para a América do Norte, que eu acho muito importante a re-internacionalização de Vila Lobos. Eu digo re-internacionalização porque Vila Lobos, ele já é conhecido internacionalmente, mesmo pelo seu trabalho na época em que ele era vivo, que ele foi a Paris, etc. Não só depois que ele foi regravado diversas vezes, continuou sendo celebrado na Europa, mas também agora eu busco essa re-internacionalização para a nova geração de musicistas que entram dentro do conservatório, de artistas e de pessoas que vêm ao mundo para encontrar esse repertório, que é o verdadeiro repertório erudito brasileiro. Não só isso, eu busco também apresentar o repertório de música de câmera italiana, francesa, espanhola, norte-americana, tudo que eu encontrar, tcheco também, porque agora eu comecei um trabalho muito interessante com as canções bíblicas de Dvorak, que eu gosto muito, que é em tcheco. Então, eu acho isso um trabalho que tem muito, tem muito para trabalhar, mesmo com 23 anos, tem muito para trabalhar. O importante é não ficar parado, o importante é fazer tudo aquilo que você conseguir fazer, que você puder fazer, tem que fazer, porque a gente não pode perder tempo.